Bom dia queridos irmãos, a paz do Senhor, a noite se foi, o dia chegou, a noite foi embora e chegou a luz, assim é a vida que nos surpreende todas as manhãs, um novo dia para nós, vamos viver este novo dia na presença de Deus, vamos ter disciplina diária de ler a palavra de Deus de orar ao acordar e orar também durante o dia, ficar sempre em vigília abrimos esta oração da manhã com Josué capítulo 1 versículo 8 não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, também deixo aqui a seguinte mensagem, viva de acordo com a vontade de Deus e não mais de acordo com o que deseja o seu coração, vamos agradar a Deus e não a nossa carne, a nossa mente, Deus escolheu a mim e a você, então vamos orar e louvar a Ele de todo o coração, vamos dar sete glórias a Deus glórias a Deus, 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na Como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Senhor, sonda o meu coração, veja se há em mim algum caminho mau, me orienta, pegue nas minhas mãos, porque eu quero te agradar, eu quero te servir, Senhor eu quero fugir de contendas, de confusão, de discussão, fale com brandura, irmão e irmã, com sabedoria, com teu marido, com tua esposa, com teus filhos, não aceite provocação e nem humilhação, Diga para Deus que você não aceita esta situação, fortaleça teu espírito para viver no espírito. Paizinho querido, obrigado por esta palavra de alerta, de orientação, obrigado por esta direção espiritual, nos ajude na vida, nos relacionamentos, na família, nos dê um coração generoso, um coração amado, que transborde de alegria. Oh meu Pai, oh Deus maravilhoso, Deus poderoso, obrigado por tudo Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, obrigado por este novo dia que está começando, vai na frente Pai, abrindo caminhos. Pedimos para você compartilhar esta oração, nos grupos de WhatsApp de familiares e amigos, precisamos falar de Deus, levar a cura do Espírito Santo, a misericórdia e o socorro para quem precisa, o nosso Deus deve se fazer presente nas nossas vidas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. Também pedimos para que você nos ajude, ajude a manter este canal funcionando do jeito que está, colocando orações o dia todo. Pedimos a tua contribuição, a chave do nosso Pix está na descrição do vídeo. Essa ajuda é importante para que este canal continue neste propósito, neste objetivo de levar a palavra a quem precisa. Ó Deus, ó Pai, vamos ser fiéis a ti, vamos lutar pela tua palavra, pela tua retidão. Olhe para frente e quem te magoou um dia vai ser tocado por Deus e vai ver os erros que cometeu, as falhas que cometeu e vai ver que jamais deveria ter humilhado quem estava ao seu lado, lutando com você. A vida pode nos preparar dias melhores se estivermos com Deus, nos guiando, caso contrário, a vida pode nos levar para um buraco se Deus não fizer parte da nossa vida. Ó Pai querido, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, esteja com todos nós no dia de hoje. Irmãos, sejam fiéis a Deus, lutem pela palavra e retidão. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando, e nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Um dia de vitórias, um dia de conquistas, um dia de saúde, um dia de proteção para você e sua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor.